Se tem uma coisa que fica bonita nessa época é o céu de Goiás. Por outro lado, aqui embaixo não fica tão bonito assim não, viu? As árvores secam, o sol esquenta, principalmente na parte da tarde. Tem que evitar a exposição. E as queimadas já cobrem a paisagem de fumaça. Essas últimas características levaram o IMET a emitir o alerta de perigo potencial. O estado de atenção, ou seja, um estado de umidade entre 20% a 30%. Então está começando ali a chegar ao estado que tem condições para mais focos de incêndios, a questão do ressecamento das narinas, dos olhos. Daí claro, para ter fôlego para o futebol, por exemplo, nada melhor que a sombra em um parque. Aqui tem muitas árvores e é bom para respirar. Se não for assim, nada feito, né não, Luiz? Nesse tempo tem muita poeira, muita fumaça, aí atrapalha a gente brincar. Se até criança está percebendo o tempo seco no meio da brincadeira, realmente a situação, não está lá essas coisas, né? E para piorar, os bombeiros estão atendendo no mínimo quatro ocorrências de queimadas todos os dias. E elas nem precisam acontecer aqui pertinho da cidade para atrapalhar a vida da gente. Os incêndios aumentam a temperatura global, ou seja, mesmo que o incêndio foi longe da cidade, as massas de ar acabam trazendo esse calor, as substâncias tóxicas para esse ambiente que é a cidade também. Então acaba atingindo a fauna, a flora e as pessoas de modo geral. O mês de junho nem acabou e já são quase 700 incêndios registrados. Um idoso de 69 anos, inclusive, foi detido enquanto colocava fogo na propriedade às margens da BR-153 em Morrinhos. Os bombeiros orientam para fazer acelhos e procurar a orientação deles para construir abafadores e aprender a controlar os incêndios, se for o caso. Colocar fogo, principalmente em matas, em locais onde a área de preservação ambiental, é crime ambiental previsto, além da multa, também detenção de até 3 anos. E para a gente terminar, se além da secura que você já conhece bem por aqui, tem a esperança de uns dias mais friozinhos para pelo menos valer a pena o inverno, quem sabe no fim de semana ele chegue. A média para a Goiânia é de 13 graus para esse período agora, é baixo pela manhã, mas pode ficar um pouquinho mais baixo ainda, em torno de 11 graus, 12 graus. Então, essas condições, sim, podem vir a correr no período da tarde também.